Olá, meninas! Hoje eu vou ensinar pra vocês a como fazer correntinhas. Eu sugiro que você usa a agulha com a pontinha grossa. Eu tô usando a 2,5 da Círculo. Eu vou usar a lã molê, que é um fio, uma lã grossa. E é mais fácil pra quem tá aprendendo o crochê. Para que vocês possam aprender crochê, eu sugiro que você comece com a lã, um fio grosso, um barbante e uma agulha também. Eu usei a... eu tô usando a número 2,5. 2,5 da Círculo. É... eu dei a voltinha aqui na linha. Sempre você tem que segurar aqui, onde tem o lugarzinho mais achatado. E você vai puxar com o ganchinho da agulha a linha. Para dar o nó. Do inicial. Pronto. Aí, nesse... Aqui já temos uma correntinha. Correntinha. Novamente, você vai puxar a linha com o ganchinho. Passar por o buraquinho. E puxar. Pronto. Vejam a trancinha. Eu já fiz quatro correntinhas. Vejam só. Essa é a correntinha que vocês estão vendo. Espero que vocês tenham aprendido, gente. Com o ganchinho, você vai puxar a linha e passar no buraquinho da correntinha anterior. E aí, pessoal. E aí, pessoal. Espero que tenham aprendido. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal e dar um like. E deixem suas sugestões nos comentários. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.